Eu tive a oportunidade, eu acho que a felicidade de conhecer o Cisneke na Sanefara em 2004, quando foi a minha primeira experiência. De lá pra cá, o que eu posso dizer pra vocês é que a gente não sabe mais ficar sem. Eu não sei se é a tradução, se é o equipamento, eu costumo dizer pra moçada que trabalha comigo que isso é uma ferramenta, como a caneta que a gente tem no dia a dia, pra fazer um despacho e um documento. A gente carrega o Cisneke junto com o nosso veículo pro dia a dia. Hoje é uma ferramenta que é usada todo dia. De 2004 pra cá, a Sanefara só vem avançando, só vem progredindo.